O SAMU 192-SISDESH abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de médicos. A assessora de comunicação do SAMU, Adriana Dabez, explica que o prazo para as inscrições se encerra no dia 20 de novembro. O SAMU 192-SISDESH está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de médicos. As oportunidades são para 10 bases da região, Carangola, Leopoldina, Lima Duarte, Juiz de Fora, Manhoaçu, Muriaé, Ponte Nova, Santos Dumont, Uba e Viçosa. Para se inscrever, os interessados devem baixar o edital no site do SISDESH, www.sisdeste.com.br, e preencher o formulário de inscrição. Os candidatos chamados para trabalhar no SAMU 192-SISDESH, além do salário e dos benefícios previstos na CLT, recebem auxílio alimentação, adicional de insalubridade, seguro de vida em caso de sinistros e premiação por desempenho. O prazo para as inscrições se encerra no dia 20 de novembro.